Música Então chama, chama que a gente está aqui no Mercadones, Mercadones Pra ver no que que pode estar acontecendo aqui no Mercadão Mas antes, vale lembrar, gurizada, que isso aqui é pra maiores de oito anos Não seja um vacilão, tenha responsabilidade Não joga com aquilo que você não possa jogar, gurizada Isso aqui é um jogo, isso aqui é um entretenimento Beleza? Toma muito cuidado, tenha noção do que você está fazendo Enfim Vamos lá então Quero ver o que que a gente pode estar aprontando aqui no Mercadão E tudo que você precisa saber, você pode estar dando uma olhada nos comentários fixados Então, vamos lá gente Será que o Mercadão, ele, que já foi o lendário Um dos maiores forrador Tá um? Não sei Porque eu desconfio que esse mercado aqui, não sei não hein Aplicou a fábrica de bambu, cara Tá entregando bambu pra tudo que é lado Eu acho que eles estão... Não sei o que tá acontecendo com esse mercado aqui Sinceramente, não faço a mínima ideia O Mercadão não é mais o Mercadão Então, quero ver se a gente volta aqui nas origens E consegue um 50x lendário aqui do Mercadão Não sei se ele vai querer fazer essa boa aqui pra gente Vamos ver né Vamos ver o que que ele vai estar querendo aprontar, não é mesmo gurizada? Então, vamos nessa aqui ver se ele vai querer liberar um 50x memorável, tá? Quem sabe aí um 100x, né? 250x, será que é possível? Acho que não, né cara? Acho que não é possível Sair num... Não sei não Mais fácil uma vaca falar e fazer drift com fusca Do que liberar um 100x, né? Então, vamos nessa É... Estamos no minutão zero? Será que... Nesse minutão... Algo divino vai acontecer? Não sei não, hein? Às vezes... Fico pensando aqui se é possível isso Será que um... Não sei, cara... Tá tendo umas conexão... Mas não sei, cara... Só um milagre, eu acho Acho que é só um milagre mesmo Só um milagre do... Não sei, cara... Ah, ô, mercadão... Porque o que aconteceu com tu, meu parceiro? Antes tu era parceiro, ô, parceiro... Mas agora... Bambu pra tudo que é lado, gente Não tá dando pra vir desse lugar aqui, não? Tá louco? Mas é na cara dura mesmo Não chama nem pra tomar um café antes Embaçado... Tá ligado? Tá louco... Desse jeito aqui... Não dá... Não dá... Não tem... Não tem como ser feliz desse jeito Rapaziada... O mercado aqui faliu A gente, né? Porque... Olha isso, mano Que lindo, mercadão Que lindo, cara Na cara dura esse mesmo? Nossa, pode ir pá Pode ir pá Na cara dura mesmo, gurizada Na cara dura mesmo Olha isso Ih... Ah, não Quero meu reembolso Ah, não Que isso? Que isso? Ah, louco Mais nada Só bambu Ah, ximaria, mano Cê tá doido? Não Não dá nem pra ser feliz aqui no mercadão Mas, gente Cê tá louco Quando vem o 5x Vem 80 centavos Ah, vai tomar banho Ah, louco Não Ah, pô Sei lá pra onde 10 pila 10 pila do milagre 1 pila 2 pila E 5x Ó Ó Ó o milagre Vindo acontecer aqui Ó o milagre Vindo acontecer aqui Será que algo divino Vai ajudar a gente? Tô vendo Será, mano? Será que vai acontecer Um milagre? Algo Sobrenatural? Ou isso Não existe? É isso que eu vou estar descobrindo aqui Agora 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 Não depois Não depois Agora É, isso não existe, meu É, rapaz Isso não Não existe, não Ah, vá Cair do 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 cavalo Que tu caiu, mano Pelo amor de Deus Ah, não, gente Então eu não volto mais nesse mercado Ah, nem tudo são flores, né? Ô, mas quase tudo aqui Não é flores, né? Você parou pra pensar nisso também? Pelo amor de Deus O que que foi isso, cara? Cara dura mesmo Ah, não Fiquei triste, mano Na moral Eu gostava do mercado Mas agora não dá, gente Tá muito ruim isso aqui Pelo amor de Deus Você nem se diverte Nesse Ganho aqui Como é que se diverte Um trem desse aqui Só pega da gente E vai tomar banho Enfim Eu vou aplicar mudo Ah, vá Na moral Tô caindo fora Espero que vocês tenham gostado É claro que vocês gostaram, né? Vocês gostam de ver eu tomando na cabeça Então tá aí Pra vocês que gostaram Tô dando risado Pelo menos deixa o like pra gente aí Um forte abraço Porque eu vou nessa Falou E fui Tchau E muito Muito obrigado Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal